E uma notícia para renovar o nosso gás e a nossa esperança no país e que nós vamos dar a volta por cima. Uma pesquisa realizada no mundo inteiro, em 28 países, que ouviu mais de quase 20 mil pessoas, concluiu que no Pro Brasileiro, o profissional mais digno de confiança é o professor, com 64%, seguido pelo cientista, com 61%. Duas profissões que vêm sendo dioturnamente atacadas pelo governo, onde se retira recursos, onde incentiva inclusive alunos nazistóides a ficar fazendo patrulhamento ideológico dentro de sala de aula. Então isso renova a nossa esperança no país, que é através da educação que nós vamos fazer a diferença. E na contramão, adivinha quem apareceu entre os piores avaliados e cada vez perdendo mais? Os nossos militares, que já estavam lá embaixo com 35% e caiu mais um pouco para 30% de nível de confiança, ficando à frente somente de Colômbia, África do Sul, lá do Apartheid e da Coreia do Sul. Então essa é uma grande notícia. Parabéns aos professores, profissionais muito dignos, que sempre estão dando exemplo, fazendo a diferença na vida das pessoas e as pessoas estão reconhecendo isso. E é através da educação que nós vamos começar a mudar o nosso país e já começa agora em outubro, apertando os botões certos, para dar descarga nesse governo horroroso que quer levar o Brasil para a Idade Média. Contamos com todos vocês para a gente mudar a história do nosso país e voltar ao nosso caminho de prosperidade e sucesso que o nosso país merece. Contamos com todos vocês.